Sinceramente, sabe o que me entristece? Muitas coisas que te entristecem também Outras coisas a mais, várias delas além Da solução que você teria pra mim Então só vou escutar o que eu tenho pra falar de mim É nóis, só dou minha voz no rap Faz justiça, liberdade, amor e sendo sempre o que sou A questão da aparência não é o que faz O MC, pois quem não tem que falar vai pra plateia Aplaudi aqui, vim falar de paz e de manifesto Um minuto pra se acalmar e poder se lembrar do resto Agradeço a Deus, cada pedra que me jogaram Fiquei mais casco do sim, me fortificaram Quando eu passei mal, foram poucos que me levantaram Quando eu comecei, quanto a dedos que me apoiavam Tô aqui pra satisfação dos que acreditarem em nós E também pro recalque dos vacinou Passei por vários obstáculos, tragédias, espetáculos E concluí que a vida nem sempre é o que é planejado Mas tô ligado, eu vou viver o presente Pra no futuro não precisar chorar pelo passado Tá sobrando piranha e me faltando O emprego tem a mesma lealdade aos amigos verdadeiros Procuro inspiração pra encontrar meu sossego Mas quando parece que eu vou encontrar no fim das contas Eu me perco, me sinto, penso e escrevo Alguma coisa que eu vi, questiono com isso a mim mesmo, sei lá Coisas GBC, posso não ficar satisfeito Mas algo a vício eu vi, agora tudo o que eu peço Irmissível de extinguir, vou dar um olhar por aí Torrão no fim, sei lá Sabendo que pelo caminho algo pode me abalar Alguém pode me balear antes que eu possa falar Por isso é bom escutar, mãe, olha lá com quem vai andar É muito fácil alguém abrir a boca pra te julgar Difícil ter a mesma força pra te levantar Mas se eu fosse contar com esses aí ainda tava fudido E caído por muito tempo Corri na frente, fiz melhor, fui aplaudido Olhei pra trás e nem a cara dele estou vendo Agradeço ao Deus do céu, ao meu pai fiel A minha família, a caneta e o papel Pelos irmãozinho que tão do lado As minas que pulam e os manos que tão ligado O recado vai chegar, aonde é pra chegar Ficando ou não ligo, vai ser pra eternizar Pra se conscientizar que o que vale é amizade Aprendendo a conviver com defeitos e qualidades Sabe o que me faz feliz É que tudo que eu te disse é testado e aprovado pelos manos É como o ditado me diz Tá ruim, mas tá bom Porque colhemos tudo aquilo que plantamos Me acalmo, me concentro, eu tenho alvo Me fortifico, ergo a cabeça e dou um passo Se o meu corpo mostram marcas do cansaço Eu sei pelo que faço, sinceramente Me acalmo, me concentro, eu tenho alvo Me fortifico, ergo a cabeça e dou um passo Se meu corpo mostram marcas do cansaço Eu sei pelo que faço, sinceramente Já tentei fugir, sair daqui, mas não dá Não sei o que tá por vir, tem muita água pra rolar Muitos gigantes, pra cair muito da vista e levantar Muito menor, fazendo flick, o show não pode parar Hoje o assunto de roda, falando de quem rodou o fulano